Na última quarta-feira, um morador aqui da cidade de Rolim de Moura perdeu a quantia de 3.100 reais por achar que o amigo estava pedindo dinheiro emprestado via WhatsApp. Ao perceber que caiu num golpe, veio até o NISP e fez um boletim de ocorrência. Vale atentar, não pode emprestar dinheiro a ninguém que está pedindo via WhatsApp, pois você pode ser vítima de mais um golpe. O WhatsApp é um aplicativo que facilita e ajuda muito no dia a dia, mas requer alguns cuidados para os usuários. Segundo o levantamento feito no final do ano de 2018, cerca de 5 mil pessoas já caíram no golpe do WhatsApp em todo o Brasil, onde os golpistas clonam o número da vítima e pedem dinheiro emprestado para a lista de contatos.